Olá, sou Jorge Buim, sou o Sports Mental Coach na HypnoCoaching. Se for por prazer, se for exclusivamente correr, porque gosto de correr, não me interessa se faço tempo ou não, sim, não vejo problema nenhum. Ora, se vamos com alguma sensação competitiva, então não, porque aí estamos a... Isso é que é o estar desfocado, é estar a fazer uma coisa e estar a pensar noutra. Portanto, aí não vejo vantagem nenhuma. Nas aulas? Temos mais tempo, demoramos mais tempo, temos mais tempo para pensar, é feito a um ritmo relativamente mais lento, é pela mesma razão, temos mais tempo para pensar, para estruturar as ideias, se é parecer uma distração, numa maratona, se me aparecer uma distração aos 20 km, eu vou ter sempre mais tempo para estruturar a minha cabeça novamente, do que numa prova de 10, se me aparecer uma distração aos 5. Sim, tanto quanto possível, sim, mas isso lá está. A distração é uma coisa com a qual nós não estamos a contar, se não estamos a contar, não o controlamos. Portanto, o evitar algo que nós não controlamos é um bocadinho estar focado ali no negativo, é estar a preparar-me para alguma coisa que pode nunca acontecer. Quem faz a tua prova és tu, o que significa que a tua prova é feita à tua maneira. Se o atleta não gosta de estar a conversar com outra pessoa qualquer enquanto corre, acho que deve dizer que não gosta, que não quer, que não fala, ou nem sequer responder. Fingi que não percebe. Se não quiser furir-se de suscetibilidade, o melhor é fazer que é surdo.